Deportiva Universitária em Quito por 3 a 1. Palinha marcou o primeiro gol depois de uma boa jogada individual de Joãozinho. Jogada de Melinho para Jairzinho. Jair deu um toque a Palinha que driblou um zagueiro e marcou o segundo gol de pé esquerdo. Palinha deu um show individual pela esquerda e tocou a Jairzinho que de peito deixou o Joãozinho de frente para fazer o terceiro gol do Cruzeiro. Paulo Carreira de pênalti fez o gol da Liga Deportiva Universitária. Jairzinho de Lisboa. Pênalti fez o gol da Liga Deportiva Universitária. Obrigado.